Fala galera! Professor Eris Barros, dica de legislação extravagante pro teu concurso. Vamos lá! Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Artigo 14. O tipo penal prevê 13 núcleos do tipo, portanto trata-se de um crime multinuclear, crime plurinuclear. Significa dizer que se o agente pratica no mesmo contexto fático várias condutas responde por crime único. STF já entendeu que é crime de perigo abstrato e crime de mera conduta. Nesse sentido aqui, a decisão de 2010. Decisão de 2010. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato. Portanto, consuma-se independentemente da ocorrência do efetivo prejuízo para a sociedade e da probabilidade de vir ocorrer algum dano. Vamos lá! Imagina você, policial rodoviário federal, aborda um caminhoneiro ou um taxista. E com ele você encontre uma arma de fogo dentro do seu veículo. A pergunta é, a conduta a ser tipificada é de posse, artigo 12, ou porte, artigo 14? De acordo com a jurisprudência, é crime de porte de arma de fogo. Por quê? Porque táxi e caminhão não são, repito, não são locais de trabalho. São meios, são instrumentos, tá? Nesse sentido aqui, a jurisprudência do STJ. Ora, quanto o recorrente seja motorista de táxi e utilize para sua atividade laboral, este não pode ser considerado como extensão do local de trabalho. Vamos lá! Professor... Me perguntam muito, tá? No meu Instagram. Professor, arma quebrada configura crime, sim ou não? Depende. Você faz a seguinte pergunta. A arma é totalmente, repito, totalmente inapta a efetuar disparo ou relativamente inapta? Se for totalmente, não configura crime. Agora, se ela for relativamente inapta, né, a efetuar disparo, configura crime, sim. Nesse sentido, ó, informativo 570 do STJ. Demonstrada por laudo pericial, a total ineficácia da arma de fogo deve ser conhecida a atipicidade da conduta. Vamos lá! Muitos alunos me perguntam, Professor, porte de arma de fogo sem munição é crime? E outra pergunta. Porte de munição sem a arma é crime? Sim. Vamos ver aqui, ó, duas decisões, né, da nossa, dos nossos tribunais superiores. Bora pra cá, Diegão, ó. É pacífico na jurisprudência do STF e STJ que o porte de arma de fogo, mesmo sem munição, é crime tipificado, tá? No artigo 14, informativo 699 e 493 do STF e STJ. E a logo abaixo tem, ó, porte de munição sem arma. Também é crime, uma vez que se trata de perigo abstrato. Você não pode confundir com posse de munição. Artigo 12, STF vem entendendo a aplicabilidade do princípio da insignificância, beleza? Estatuto do Desarmamento, Disparo de Arma de Fogo, artigo 15. Vamos lá tratar de algumas generalidades. Primeiro, o crime, o sujeito ativo é comum, o sujeito passivo é a coletividade e trata-se de um crime subsidiário, delito subsidiário, delito conhecido como soldado de reserva. Significa dizer que se a conduta do disparo tiver uma finalidade mais gravosa, ele responde pelo resultado mais gravoso. Por exemplo, um agente que atira, né, contra um terceiro para matá-lo. Ele, nesse caso, vai responder pelo crime de homicídio tentado ou consumado a depender do caso e não por um concurso de crimes entre o disparo e o crime de homicídio, beleza? Se você observar lá na Lei dos Crimes Ediondos, o artigo 1º, parágrafo único, que foi alterado pela Lei 13.497, lá diz crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. No entanto, a conduta, né, hedionda, o crime hediondo, não se perfaz apenas com a arma de fogo. Temos que incluir também a arma de fogo, o acessório ou a munição. O que o legislador usou lá no parágrafo único foi o nome em júris, tá? O título do crime, denominação legal do crime. Portanto, é errado eu restringir que é crime hediondo somente a arma de fogo. É crime hediondo a arma de fogo, a acessório e munição, beleza? Crime do artigo 17, comércio ilegal de arma de fogo. Muitos, né, alunos se confundem aí com a prática da única vinda de uma arma, né? Se isso configura ou não o crime do comércio ilegal de arma de fogo. O que é que eu digo pra vocês? Deve ser analisado o caso concreto. Por quê? Pra que haja configuração do crime de comércio, artigo 17, são necessários dois requisitos. Finalidade da obtenção de lucro e estabilidade e permanência da conduta. Ou seja, pra que haja configuração, são necessários dois requisitos cumulativos. De modo que a venda isolada de uma arma, sem comprovação da estabilidade, não configura o crime do artigo 17. Beleza? Valeu, tamo junto!